Oi galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Lênin Gomes. Se tu é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like se você já faz parte do nosso cantinho. Antes de continuar o vídeo, eu quero indicar um canal pra vocês, o Cantinho do Edinho. Lá ele grava a contínua com os filhos, também receitas. Dois filhos dele são gêmeos e também bebezinhos. E eu peço pra você estarem indo lá, dando uma força pra ele. Se inscrevendo, ativando o sininho e também assistindo os vídeos. Porque também juntos somos mais fortes. E eu conto muito com cada um de vocês. Vou tá deixando o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Então, simbora pro vídeo. Então minha gente, eu vou tá fazendo uma organização hoje na casa. Eu vou limpar essa mesa. Parece que ela não tá suja, mas ela está sim. Tenho que guardar esses cadernos. Colocar uma manta aqui no sofá. Tirar esse tapete e colocar lá fora. Sacudir ele, porque ele tá terra. Vou também tá limpando esse rack. Porque já tem duas semanas que eu não limpo. Eu não sei se eu deixo essa mesinha aqui mesmo. Ou se eu coloco ela onde ela tava. Como vocês sabem, a costela de Adama, ela ficava bem naquele cantinho. Ela tá lá fora, como eu já mostrei pra vocês uma vez. Que eu disse que ela tá com as folhas... Que eu falei que ela tá com as folhas queimadas. Porque um dia eu acabei esquecendo ela ali na área. E ela acabou pegando sol. Tá deixando ela lá fora pra ver se ela se recupera. Vou tá mostrando pra vocês agora como é que ela tá. E ela tá aqui, minha gente. Até o momento não saiu nem uma folha nova. Só que é uma tristeza ver ela assim. E é por minha culpa, né? Porque eu acabei me esquecendo ela ali na área. Lá na frente. Acabou pegando sol. Aqui onde que era pra sair uma folha nova não saiu. Mas eu tô molando ela. E aí vamos ver se ela se recupera. Tomara que sim. Que daqui a uns tempos vai sair folhas novas. E ela vai se recuperar. Em nome de Jesus. Por aqui tá as outras plantinhas. Essa daqui parece que tá com fungo, ó. Tá até queimada. Mas tá saindo uma folhinha nova ali. E essa daqui é a outra costela de Adão. É filha daquela que eu mostrei pra vocês. Aí esse queimadinho que tá aí. Porque pegou sol também. Tem que tomar bastante cuidado com o sol. Porque acaba queimando as plantas. Daqui a pouco eu tenho que vir tá molhando essa samabaia. E molhar também a outra plantinha ali. A barba de Moisés. Daqui a pouco eu tenho que vir molhar elas. E aqui, minha gente. Ó. Como o tempo por aqui tá bastante chuvoso. Tá nublado agora. Mas tá cheio de mato. O mato cresceu bastante, ó. E aí quando passar os dias de chuva. O Francisco vai tá limpando esse quintal. Vou tá mostrando aqui mesmo por cima. Pra vocês como é que estão as plantas. Depois, em outro vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês mais detalhes. Né? O que que aconteceu com as plantas. E vocês lembram as sementes, né? Da rosa de deserto. Elas cresceram. E o Francisco já trocou elas. Colocou num copinho. Mas depois eu vou tá mostrando pra vocês em outro vídeo. Mais detalhes. Pra vocês verem o que que tá acontecendo por aqui. Aqui, meu povo. Eu sempre tenho essa bagunça, né? Eu arrumo casa. Quando vai ver, tá tudo bagunçado de novo. A minha irmã me falou que eu sou uma pessoa acumuladora. Mas eu não sei se eu sou isso, né? Mas eu falo que eu não sou. Mas eu vou pegar essas caixas aqui. Vou colocar lá na área da frente. Pra tá colocando lixo. E esse sapato, minha gente, ó. E esse sapato tá aqui até hoje. Pra não lavar. Agora eu tenho que esperar o tempo. Tá bem quente mesmo. Pra não tá lavando eles. Também aquele tapete, ele tá sujo. Pois é. Muita coisa pra fazer. E eu fico só deixando pra depois, pra depois. Esses baldes não era pra tá aí também. Porque eles estão vazios. Tava até pensando em lavar roupa hoje. Mas acho que eu não vou lavar não. Porque o tempo não tá ajudando. Já mostrando pra vocês aqui na cozinha. Vou ter que lavar essas louças, ó. E eu falei também pra vocês que é tirar um dia pra limpar o armário. E até hoje nada, minha. A pessoa tá enrolada, viu? Muita coisa pra fazer. Pra mim tá fazendo a faxina pesada nesse armário aí. Vai ter que seguir em outro vídeo. Hoje eu vou tá dando uma organizada na casa, né? Lavando louça. Vou limpar o chão. Porque tá precisando. E é incrível que todo vídeo que eu faço aparece moscas. Moscas é uma praga mesmo, viu? O fogão não tá sujo, sujo. Mas eu vou tá limpando ele. Vou ter que limpar aqui em cima também, ó. Lavar a lixeira. Colocar uma sacola nova. Tá mostrando pra vocês agora a situação aqui no quarto. Hoje eu tenho que limpar a casa toda. Teve um dia que eu lavei roupa. Eu não dobrei as roupas. Joguei tudo dentro do guarda-roupa. Aí hoje eu tirei de lá. Coloquei em cima da cama que eu tenho que dobrar, guardar. Vou dar uma organizada aqui em cima também, ó. Porque eu tava almoçado. E o ventilador tá aqui, ó. Só o grude. Só a poeira. Como eu falei pra vocês, tem muita coisa pra eu tá fazendo aqui em casa, né? Dias eu acabei deixando as coisas pra depois. E ao decorrer dos vídeos no canal, vocês vão acompanhar eu fazendo essas coisas, né? Limpando o ventilador, lavando o sapato. Lavando roupa, né? Ali tem um creme de hidratação, né? Que eu ia hidratar o cabelo hoje. Mas não sei se vai dar tempo. Agora eu vou tá guardando também essas bolinhas aqui, ó. Do Natal. Agora a gente só vai usar no fim do ano. Vou guardar dentro dessa sacola aqui. Eu espero que o que eu falei pode fazer você mudar a sua mente. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí Então, gente. A costela de... Se inscreva. Eu coloquei... Se inscreva. 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 adotar aqui, ó, o bichinho tá só sujeira. Mas depois aqui uns dias eu vou tá limpando ele. Eu organizei essas coisas aqui, do meu jeito. Mas tá arrumado. Depois eu vou tá comprando organizadores pra tá organizando essas coisas. Até comprar uma penteadeira as coisas vai ficar assim também, né? Porque uma hora eu arrumo, outra hora tá tudo bagunçado de novo. Porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Aqui, ó. O cesto de roupa tá cheio. Vocês sempre veem eu arrastando esse negócio ali, ó. Mas é porque lá dentro tem pano de cama, essas coisas assim. Porque no guarda-roupa não cabe tudo. E aí também fica muito peso pra ele. É assim que ficou, ó. Menino, esse lençol de cama aqui, bicho, já deve ter mais de 10 anos. Mas também, ele é desde o tempo que eu morava com minha mãe. Ele é muito bom mesmo. E aí eu limpei ali. Aí eu limpei as prateleiras. Limpei a outra também. Eu tinha colado aqui no guarda-roupa esse papel aqui. Pra toda vez eu ficar me lembrando, né? Das coisas. Aí tá escrito, desejo de realizar, eu posso. Acreditar que você pode. Parar de olhar pros outros. Não esperar resultados instantâneos, rápidos. Não se comparar, né? Porque eu não posso me comparar com outras pessoas. Também, seja melhor do que você é, seja melhor do que ontem. Entregue a Deus esse motivo. Foi isso que eu escrevi, né? Pra mim tá lembrando sempre dessas dicas, que é muito importante. Pra mim tá seguindo em frente aqui com o canal e não desistir. Porque a gente tem mania de tá se comparando com outras pessoas. Mas, até pra você também, que grava conteúdos aqui no YouTube. Que isso também seja de motivação pra você. Que você também possa escrever por aí. e lembrar de tudo isso todos os dias. Então, foi assim que ficou o quarto. Tava uma zona. Agora tá bem arrumadinho. Vou tá mostrando pra vocês lá a cozinha. Limpei o chão também, só que eu não mostrei pra vocês, né? Só mostrei limpando mesmo o quarto e a sala. Limpei o fogão. As louças limpa. Aqui tem o kit pia dela infantil, né? Mas eu gosto. Dei uma limpada aqui também. Organizei as coisas aqui. Também esse ano eu vou tá fazendo o cantinho do café. Só que aí eu não sei se eu faço aqui ainda na cozinha ou lá na sala de jantar quando a gente pintar lá. Mas aí vocês vão acompanhar tudo, né? No canal, mais pra frente. Tudo vai dar certo. Então, foi assim que ficou a cozinha. Tudo organizado por aqui. E aí, como eu falei pra vocês que depois eu vou tá fazendo uma faxina mesmo. Que eu vou tá arrumando as coisas naquele armário. Gatona, eu tô passando aqui pra finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero você no próximo vídeo. Um super beijo da Samiguelene. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí, beijo da Samiguelene. O que é isso?